Oi, meus amores! Olha só, estou aqui mais uma vez com um convidado super bacana de Cansansão da Bahia. Tenho certeza que vocês vão gostar. Começa agora lisa, leve e solta. Ao meu lado, Renner Bahia. Tudo bem? Olha aí, é um baiano arretado, é isso. De Cansansão da Bahia. Nunca ouvi falar de Cansansão. Cansansão é uma cidade a 350km de Salvador. Cidade com 36 mil habitantes. Pequenininha a cidade. Pequenininha. Como é que você viu parar em São Paulo? Cara, eu era músico, toquei muito tempo lá, desde cedo músico. E pra cá, pra São Paulo, quem me trouxe foi a Cássio. A Cássio Ferinha. A gente é da mesma cidade, entendeu? Cantor, a Cássio. Eu queria entrevistar o A Cássio. A Cássio, vem aqui bater um papo comigo também. Então, aí há seis anos já que ele trouxe pra a produtora dele e a gente tá aí nessa caminhada já. Você começou tocando em banda lá e ainda em Cansansão. Eu era guitarrista, depois passei pra baixista e agora como cantor. E sempre foi guitarra e baixo, mas sempre sentia a vontade de cantar. Sim, eu participava de uma banda lá, que eram dois cantores. Mas um era meio preguiçoso pra... o repertório pra ensaiar e tal. Aí eu fazia as músicas dele, entendeu? Aí fui pegando o gosto e... Pela música, né? Pela música, cantar. E gravei o primeiro CD, o segundo. E deu certo. Como foi tua infância? Foi lá em Cansansão também? Cansansão do meu... na cidade mesmo. Eu sou da zona rural, né? Minha mulher é bem da cidade. São seis quilômetros de onde eu nasci pra cidade. Minha infância foi lá. Trabalhei na roça. Então você vem de família de roça. Isso, cuidei de gado, cuidei de... essa coisa típica da... Filho único? Somos em quatro. Quatro. E você é o mais... Eu sou o mais... o caçulo, né? Como diz lá. O caçulinho, o mais novo. É o mais novo. Novinho que também não é novo. Essa cara assim... Quantos anos? 31 já. 31 anos? Não, mas é novo ainda. Tá jovem, super jovem. Mas aí me conta, a tua infância foi lá então? Então, sim. E aí... Tipo... como é que era? Vocês eram bem de vida? A família era bem de vida? Não era? A gente foi sempre bem humilde, assim. Bem humilde. É... Trabalhou em roça. Plantava milho, feijão, essas coisas. Mandioca. Pra sobreviver? Pra sobreviver. Sempre foi assim, entendeu? E tua mãe também? Minha mãe, meu pai... Sempre... São vivos ainda? São, graças a Deus. É. E eles sempre gostaram que você trabalhasse com música ou não? Minha mãe, principalmente. Sempre me apoiou. Aham. Eu lembro que aos meus 14, 15 anos, ela me deu o meu primeiro instrumento, que foi um violão, né? Aham. E o meu pai já era meio... Ele não queria? Ele não queria porque teve um determinado tempo que eu vivia só disso, de música, e lá não tava dando... Dando tanto dinheiro. Tanto... Você ganhava em média de quanto? Pra tocar? Ah! O meu primeiro cachê lá, como músico, que eu lembro, que lá a gente fala como cachê, né? Cachê. Em qualquer lugar, cachê. Tipo show. Era... Cinquenta, cem reais. Cinquenta reais que você ganhou. Cada... Cada show, entendeu? Fazia. Como músico. Você já teve que tocar pra poder você comer, pra você poder se sustentar? Pra que você tivesse retorno financeiro mais à frente? Então... Aqui, quando eu cheguei aqui em São Paulo, mais ou menos seis anos atrás, eu... Desde sempre eu sobrevivi de música, né? Sim. Não fiz outra coisa, a não ser música. Sim. Então, é o meu ganha-pão, né? Tá, mas aí você já passou dificuldades? Graças a Deus, com relação a isso, não. As portas sempre foram abertas? Sim, graças a Deus. Por que você acha que as portas sempre estão se abrindo pro Reino e Bahia? Ah, eu... Eu sou um cara que eu... Eu sou muito, assim, de ter fé. Entendi. Sou muito, assim, independente de religião. Eu... Eu creio muito, assim... Em Deus. Que as coisas... Sim, em Deus. Que as coisas sempre podem acontecer pra o meu bem. As coisas sempre... Entendi. E trabalhando da maneira certa, sem humilhar ninguém, do jeito... Acho que as coisas acontecem. Aquele ditado, né? Quem trabalha, Deus ajuda. É verdade. É verdade. Quem trabalha, Deus ajuda. É um exemplo, também, do queridos proprietários daqui da churrascaria Prazeres da Carne, onde a gente tá gravando agora, né? Aqui atrás da gente, olha, a gente tem uma... A brinquedoteca. Então é uma churrascaria que sempre tá acolhendo todo mundo. Especialmente um espaço para as crianças. René, e quando que você chegou aqui em São Paulo? Qual foi... Há quantos anos atrás? Final de 2013. Mais ou menos... Seis, né? Seis anos. Aham. E eu vinha pra abrir os shows das bandas. Você já veio como músico? Eu vinha como cantor pra abrir os shows do Acácio. Aham. Que ele... Nessa época aí, ele... Ele tava muito bem aqui. Foi em 2013 pra 2014. Aí eu vinha, passava um final de semana, abria os shows dele e voltava. E voltava. Isso durante mais ou menos um ano e meio, dois anos. Aí a partir daí, a gente começou a ganhar espaço e eu vim pra morar mesmo. Entendi. Isso eu já pensei. Quem hoje é o teu maior ídolo na música? Ah, sempre foi Zezé de Camargo. Ah, você tem um jeito de Zezé de Camargo, né gente? Calça apertada, camisa apertada. Você gosta de Zezé de Camargo? É tanto que no meu show eu canto várias músicas dele. Assim, eu tenho... No meu show tem uma parte que eu pego o violão e faço acústico, entendeu? E você já se encontrou com ele? Já falou isso pra ele? Assim, pra ver pessoalmente, Camarim nunca. Não. Gente, como eu falei, abriu shows assim, mas tipo assim... Abriu show, a gente saiu pra outro e não chegou a se ver. Mas é um dos meus ídolos mesmo. É, Zezé de Camargo. Ele realmente abriu muitas portas, inclusive, né? É. Pra muita gente também, né? Porque hoje o mercado sertanejo de história de vida, tudo, né? Também foi bem difícil e é muito parecida com a tua também, né? Muito parecida. É. Agora a gente quer saber. Renner Bahia. A gente quer saber. Renner Bahia tem namorada, casada, solteiro? Arrumou um amor aqui em São Paulo? Me conta. Então, já fui casada lá quando eu morava na Bahia. Fui casada. Namorei cinco anos e juntei e fiquei mais três. Porque lá a gente fala juntar, né? Vamos juntar. Ficou oito anos, mas acabou não dando certo e de lá pra cá, acho que eu resolvi me dedicar mais à profissão, entendeu? Entendi, entendi. Não dizer que... É, não tô querendo dizer que não dá certo conciliar as duas coisas, mas... Aham. Acho que ainda não chegou a pessoa assim pra... Ainda não chegou. Mas existe assédio no show das mulheres mesmo? Elas dão em cima? Elas dão pra cima? É. Tem coisas até engraçadas, né? Conta uma pra gente. Tipo, uns 15 dias atrás fui fazer um show em Suzano. Suzano, gente. Suzano. Cidadezinha pertinho daqui de São Paulo, né? Aí a menina na frente do palco me levou um ursinho. Um ursinho de pelúcia, né? Um macaquinho aliás. E atrás do ursinho tinha uma calcinha. Gente, uns cinco calcinhas. Que história é essa? Mas a calcinha tava usada? Não, não tava. Ah, tá. Que susto. Pensei que tava usada. Ela queria usar, na verdade. São coisas assim que... Inusitadas. É, inusitadas. Que, de certa forma, a gente fica muito feliz pelo carinho, sabe? Entendi. Por curtir o trabalho. Mas dá pra sair com fã? Já aconteceu. E aí tudo bem, tá tranquilo? É, tá tranquilo. Tá tranquilo. E nesse... Tipo, esse foi o presente mais inusitado que você já ganhou? É... Sim. É. Você ganha muito presente dos fãs? Ah, ganho muito urso, muito... É... Colarzinho, corrente, relógio. Você já se vê... Você consegue se ver em outra profissão, a não ser cantor, músico? Hum... Acho que não. Não. Já trabalhou com outra coisa? Quando eu morava na Bahia, né? Você trabalhava com a Bahia? Trabalhava em Roça. Ah, só em Roça mesmo, né? Cantando banhão. Entendi. Entendi. Fora isso, sempre foi da música. Não. Depois, vim pra cá, pra São Paulo e sempre vivei de música. É... Hoje em dia, o mercado tá muito fechado? Você teve que mudar o teu repertório? Porque você sempre cantou... Cantou de tudo, mas tipo, forró, sertanejo... É... Você canta de tudo. Mas hoje em dia é mais o sertanejo do que o forró? No meu show, eu faço, assim, de tudo um pouco. Entendi. Esse arrocha a sofrência, né? Que o pessoal diz aí. Sim, sim. A sofrência. Na verdade, é um estilo meu, já, próprio. É que... E é muito engraçado, porque esse estilo, né? Esse ritmo, sofrência, chegou aqui em São Paulo, né? E as pessoas, nossa, o ritmo sofrência. Mas que já existia há muitos anos no Nordeste, né? É verdade. Muito tradicional em Recife, na Bahia, em tantos lugares. As pessoas se surpreendem quando chegam aqui, né? O que você acha que demora tanto pra chegar aqui em São Paulo? Acho que antigamente demorava muito mais. Sim. Tipo assim, um cantor romântico, vamos supor, história, na região da Bahia. Sim. Como o Pablo, por exemplo. Como o Pablo, por exemplo. Pra chegar aqui, demorava um certo tempo. Acho que, por causa, hoje, com a internet, as pessoas estão muito mais fáceis, né? De... De chegar. De divulgar o trabalho, de chegar. Antes, eu achava que era mais demorado. Entendi. Hoje, até que não. Tá bem, mas... Você... A internet ajuda muito, né? Na sua música, na palco MP3, no Disney, as pessoas estão muito ligadas a isso, né? É... A internet, acho que ajuda bastante na divulgação do trabalho, né? De todo mundo, né? Você, hoje, sobrevive da música, vive da música, faz shows a semana inteira. Essa semana mesmo tem... são oito. Oito? De segunda... De sexta a segunda. Dois segundas, dois... Dois sextas, dois sábados, dois vingas, dois... Dois shows por... Oito shows e você consegue descansar quando? Só na terça, né? Ah, entendi. E aí, quando você consegue... Gente, que loucura, né? Mas é uma rotina, assim, boa. Porque você tem banda, tem tudo. É banda. Não é banda completa. O meu grupo é guitarra, baixo, teclado, violão, dois becks e eu. São seis pessoas. Seis pessoas. E são seis pessoas que dependem de você. Dependem de mim, é. Dependem de você pra poder sobreviver também, né? É um conjunto, uma família, né? Entendi. É verdade. Então, obrigada, Renner. Muito obrigada. Eu sei que você tá com o CD aí. Mostra pra gente o CD. Meu CD. Gente, vou dançar muito com o Renner Bahia. Olha só. Acabei de gravar... Esse é o sexto, né? Acabei de gravar um DVD agora. Eu vou lançar... Amor ou Paixão, que é melhor? Uma música é minha. A comparação é minha. Música é melhor. Amor ou Paixão? Acho que os dois, né? É. Os dois, a junção, assim, vai... Ai, que ótimo. Acabei de gravar o meu DVD agora. Vou lançar agora. Gravou onde? Em setembro. Mix Joy, lá, Interlados. Interlados. Segundo DVD e o sexto CD, já. Sexto CD? Então, a gente vai aguardar esse DVD super bacana do Renner Bahia. Em breve, teremos surpresas do Renner Bahia nesse DVD super bacana. Sigam ele nas redes sociais. Qual é? Renner Bahia, agora com um N só. Era dois, né? Agora com um só. Renner Bahia no Instagram, Facebook e... Todas as redes sociais. E sigam a gente também nas redes sociais, arroba Blog da Lisa, arroba Lisa Gomes Repórter e notícias dos famosos, www.blogdalisa.com.br. Beijão e quero muito agradecer à churrascaria Prazeres da Carne por esse espaço maravilhoso e esse almoço incrível. Vamos almoçar? Bora. Bora almoçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.